Era lindo o vagar, me perder de amor Correndo a enfrentar o mundo de loucos, de tudo e de todos Era lindo o vagar, me perder de amor Correndo a enfrentar o mundo de loucos, de tudo e de todos Inclusive as lágrimas, choravam a natureza Inclusive as lágrimas, choravam a natureza Era lindo o vagar, me perder de amor Correndo a enfrentar o mundo de loucos, de tudo e de todos Era lindo o vagar, me perder de amor Correndo a enfrentar o mundo de loucos, de tudo e de todos Inclusive as lágrimas, choravam a natureza Era lindo o vagar, me perder de amor Era lindo o vagar, me perder de amor Numa vida de sonhos